Com minha vida Quero te adorar Minha família Quero te entregar Sei que posso sofrer Sei que posso chorar Mas o que eu tenho, Pai Coloco em teu altar Agora eu levanto as minhas mãos E abro meu coração Pra te adorar Pois santo és, Senhor Não importa o que vão pensar de mim Não importa o que vão falar de mim O que me importa é que eu nasci Pra te adorar Santo Só tu és santo Não há Deus semelhante a ti Só tu és santo, Deus Santo Só tu és santo Pra te adorar Foi que eu nasci Hum... 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 Agora eu levanto as minhas mãos E abro meu coração E abro meu coração Pra te adorar Foi que eu nasci Não há Deus semelhante a ti Não há Deus semelhante a ti Só tu és santo, Deus Santo Só tu és santo Só tu és santo Deus Só tu és santo, Deus Só tu és santo, Deus Santo Só tu és santo Não há Deus semelhante a ti Santo Só tu és santo Pra te adorar Foi que eu nasci Que eu nasci